Uma frente fria começa a avançar pelo Rio Grande do Sul nesta quarta-feira e da tarde para a noite chove em várias regiões do estado. Em Bento Gonçalves, dia nublado com pancadas de chuva e trovoadas podendo ocorrer a qualquer hora. A temperatura máxima chega aos 32 graus. A frente avança pelo Rio Grande do Sul até quinta-feira com chuva e temporais. A massa de ar frio ingressa no estado até sexta com importante queda da temperatura e marcas amenas. Leou o V, Juliana Girelli.